E quando o nosso repórter se aproximou, ela foi com as pedras na mão e falou assim Você que é daquele programinha de merda de artista, ela não tem nada Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer, direto do conforto do seu lar O Peter Jordan, dono de um dos maiores canais de cultura pop do mundo, resolveu fazer um curso pra te ajudar Curso YouTube sem aparecer Não perca tempo e transforme sua vida Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade Antes da pandemia, eu era louco por televisão Hoje eu sou viciado em YouTube É mesmo, só eu Pelo seguinte, você liga a televisão, ela acorda cedo, liga 6 horas, 7 horas, crime, matou, roubou, assassinou, fugiu Entra o programa às 10 horas, a mesma coisa Porra, é só notícia ruim Sim Aí você vai no outro canal, eles vão em cima do, vamos te falar, do Bolsonaro Você vê que aquilo que eles fazem é um exagero Então não é um jornalismo parcial E isso me incomoda Não que eu goste ou não gosto, eu sou grato ao Bolsonaro, mas acho que ele tem muita coisa errada, claro que tem Mas isso me dá o direito de dizer muito obrigado pelo que ele fez pra mim, homenagem que ele fez pra mim, tá entendendo? Só que eu não posso falar isso numa rede social, porque eles vão acabar com isso Você acabou de falar isso, cancelar Cancelar Mas que se dane, meu negócio é o meu trabalho É o meu trabalho, é o meu trabalho Então nunca você vai achar que eu tô puxando o saco, mas Deus sabe que é que é verdade O teu programa, eu não vou dizer que assisto todo dia, mas segunda, terça e sexta eu assisto Porque eu acabo de almoçar, dou uma cochiladinha Porque eu só trabalho dois dias por semana O resto eu posso fazer em casa, digo trabalhar de sair Eu fico vendo, aquilo me distrai Isso é fofoca Isso é uma coisa que me distrai E o YouTube tomou conta dessas coisas ruins que a televisão mostra Porque você chega em casa cansado, cheio de problemas Todo mundo tem problema Sim, claro Certo, então você vê os caras falando, levando desgraça pra você Tendenciosos Aí eu vou pro YouTube e vejo o que eu quero Sim, ali você seleciona Então eu quero ouvir um homem inteligente Eu vou lá, procuro no YouTube, uma palestra Você sabe onde ir, é verdade mesmo Ô Sônia, você não tem receio assim, por exemplo, no seu programa Você fala o que você pensa, né, junto com seus colegas lá Já que trouxe algum programa E é o que a gente tá falando de redes sociais, né Porque são os haters Eles vêm, eu tive uma experiência recente agora Que foi a história da GQ, essa influencer que dá a tal farofa da GQ E ela falando que ia fazer uma festa de 8 milhões de reais E foi justo num dia que saíram as manchetes de que a gente tá com 33 milhões de pessoas Passando fome Eu achei aquilo um absurdo, era um contraste assim, tão horroroso E que eu tava falando, poxa, meu Não dá pra você se descolar da realidade dessa maneira, entende? Se você tem 8 milhões, pega pra mim Não quero mandar na grana de ninguém Ela deve ter 8 milhões pra dar essa festa Que ela ganhou com o talento dela, com a batalha dela Ok, ela faz o que ela quiser Mas eu acho que você tem que ter, sabe? Solidariedade, consciência, cidadania Meu Deus, se você tem 8 milhões Pega 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões Sabe, investe num projeto social Ou vai pra esse pessoal que batalha Que tem ONG, que tem entidades Que tão cuidando da fome Tentando amenizar essa insegurança alimentar Pra quê? Pra quê? Pra quê? Meu Deus, o pessoal distorce, entendeu? Isso é coisa do governo, é das autoridades Ela faz o que ela quer com o dinheiro dela E não sei o quê Aí nosso repórter foi entrevistá-la Na festa de aniversário da Simária Que foi uma festa que também deu muita encrenca Aí ela estava lá E quando o nosso repórter se aproximou Ela foi com as pedras na mão Quer dizer, não é só a reação do pessoal Como de próprias pessoas Que a gente não pode nem chamar de artista Porque de artista ela não tem nada E aí já foi, tirou o microfone da mão do nosso repórter E falou assim Você que é daquele programinha de merda Sabe o negócio assim? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Então você vê alguém com esse nível Aí você fala Olha, não dá nem pra brigar A inversão de valores está muito grande Mas muito grande Você vê pessoas abaixo da crítica Entende? Porque eu acho que até pra você brigar Ou discordar Ou trocar opinião com alguém Tem que ter um nível básico Pelo amor de Deus E a gente não vê mais isso A gente não vê mais isso Você sabe que eu não leio Coluna social Esses problemas sociais Comentários no Instagram Eu não leio Não é a melhor coisa Não, não leio Você sabe que eu estava falando isso Com a Patrícia Bravanel No dia que eu fui fazer O jogo das três pistas E ela estava falando Nossa, mas vocês causam Não sei o que Eu falei Paty, olha Eu estou ficando muito cansada É muito desgastante Porque o que vem pra gente De energia negativa Ela falou Porque você leu os comentários Para de ler Que você vai ver Que as coisas ficam muito mais leves E eu falei Não é que é verdade mesmo Mas você precisa ler Porque você fica absorvendo Tudo aquilo Sabe? Tem gente que tranca comentários Mas eu não gosto Mas assim Eu acho que eu preciso parar de ler Eu achei que ela tinha toda a razão Sabe? Eu falei É isso Eu vou ler menos Ou não vou ficar absorvendo Tanto tudo aquilo Porque é uma energia pesada Carlos Pega a gente de verdade Sim Verdade Eu que o diga É o que eu digo Já cansei de benzeiro A minha casa Eu já passei também por isso Sabe? É muito certo Aí pedi pra me limpar É, eu passei por isso Por um ano e meio Quase Às vezes eu passo ainda Mas assim Você casou? Hoje eu já aprendi a administrar Que ótimo Hoje eu leio algumas coisas Outras coisas eu não leio Tem pessoas que cuidam da minha rede Isso Então eu acabo que Sabe? Eu não ligo mais Sim Porque a pessoa quer estar no seu lugar Sim Tem inveja do que você faz Sim Aquilo que você falou no início Não tem coragem de falar E se esconde atrás de um telefone Sim É o anonimato É o anonimato Então assim Hoje a minha cabeça está 100% boa pra isso Nunca mais você teve Nunca mais eu tive Não falei pra você Mas eu tenho ainda os ataques Sim Mas assim Eu já administro De uma forma tranquila Sabe? Dá e passa Vai embora rapidinho Não tem mais o que fazer Porque a pessoa vive Pra te atacar É Saiu até uma reportagem agora Na televisão Falando que tem gente Que tem prazer disso É um prazer Sim O mal tem consistência agora É concreto A gente sente isso É diferente de antes Ah, existe o bem e o mal Sabia de casos Gente ruim Os crimes Aquelas coisas todas Mas agora não Agora é muito maior Daquilo que você pudesse imaginar Então é complicado Realmente Uma vez perguntado Você não tem medo de morrer? Falei não Eu tenho medo de viver Sim Cada dia é mais perigoso Tá? Porque você ou é aquilo Ou você é inimigo Sim É verdade Você não pode ter A sua opinião Porque Não pode Não existe uma discussão Há uma guerra Tem um cancelamento agora Tem um cancelamento Qualquer coisa você é cancelado Então quando você me pergunta de opinião Eu prefiro ser cancelada Do que ficar calada Eu vou ter que falar as coisas que eu penso O que é ser cancelada? Eu não vivo esse mundo É assim O pessoal te bota à margem Queima seu filme Você deixa de existir Acaba com sua reputação Mas tudo isso Ah, nas redes sociais As redes sociais Então Então o que eu estou falando Eu prefiro ser cancelada Do que ficar calada Senão daqui a pouco Você não pode falar mais nada Ô Sonia Você não tem que aumentar Aquela geladeira não? Não está pequena Não está pequena Ultimamente está pequena realmente Cabe mais gente Naquela geladeira E tem o tapete vermelho também Também A gente tem Para equilibrar os dois lados Quem é que bola isso? Vocês lá? Vocês é que bola isso na hora? A gente mesmo A produção Essa coisa toda Quem bolou a geladeira Era um produtor nosso Que infelizmente também Já se foi E ele estava passando Pelo corredor A gente tem acervo Desmonto Cenário Ele deu de cara Com uma geladeira vazia Ele falou assim Olha Você não quer fazer a geladeira Um quadro Bota os artistas lá Que não for legal Não sei o que Alguém que pisar na bola Põe na geladeira Eu falei Nossa Coca Que ideia legal Aí A minha irmã falou Você está louca Está numa geladeira imensa Não Vamos ver uma coisa pequenininha Não sei o que Aí ela descolou a geladeirinha vermelha E pegou E pegou Era um tal de artista pedindo Não me põe na geladeira Me tira da geladeira Virou uma brincadeira muito legal Porque isso que você está falando É uma coisa muito séria Carlos, Renata Porque é essa história De estar tudo tão pesado E o nosso programa Nesses 16 anos Só de RedeTV Ele foi muito mutante Você vai mudando Você vai vendo As coisas Como estão acontecendo O que o público quer Num momento Não quer no outro E a gente teve Uma fase policial De factual Mas mais voltado Teve A gente teve a fase Dos grandes crimes Isabela Nardone Sim, é verdade A Suzane von Richthofen Estava no SBT Naquela época Fazendo Falando francamente Foram grandes coberturas Obrigado por ficar até aqui Gostou do conteúdo? Não se esquece De deixar o seu like E se inscrever no canal Fique com a gente A gente se encontra No próximo vídeo